Fala aí galera, beleza? Mano, aqui o Yuri, né? Tem um vídeo de canal pra vocês, né, mano? Galera, tô vendo vídeo de Skylars aqui, né? Tô trazendo uma textura que a galerinha pediu, né? A texturinha aqui do... acho que Dragon Ball Z, mano? Eu não acho. É, né? Dragon Ball Z. Que vem com esse fundo de dragão aqui, mano? E... espero contar com seus likes aí, né, mano? Pra vocês terem deixando o like aí. O dono dessa conta aqui vai estar o canal fixado nos comentários aí, né? Que ele tá me prestando pra me gravar. E... O volume também vai estar fixado aí também, né, mano? Pra você tá baixando, vai estar na descrição e fixado aí pra você tá baixando. É uma textura bem foda. Pra o sal ficar de jeito, mano, você tem que colocar a renderação no 8. Ou senão você tem que fazer um bagulho aqui que eu esqueci como é que faz, né, mano? Então... É, só pra passar partidona aí, né, vai? Textura em que ele é leve, mano. Se você desativar o céu aqui, ela fica bem leve. É uma textura leve e... e bonita, né, mano? Também tem outras com o mesmo tema, só que... Tipo assim, é... O céu tem o Goku ou tem o Naruto, não sei, mano? Então só pra passar partidona aí pra você tá vendo a textura, né? Pra quem não viu ainda e... só bora, né? Então, galera, bora pra primeira partidona aqui, né, mano? Toma aqui com os que te dê saudade já. E... Eu não tô... Eu não tô bom ainda, mano, porque é a primeira partidona, né? É... Peraí... Ah, peraí, mano. A armadura de Iron é preta. E... Ah, vocês vão tá vendo, mano. E a de diamante azul, azulzinha mesmo, default aí. Não, não é aquele azul default, mas é um azul bonito, né? Matei um. Matei o outro, mano. Matei o outro, mano. Matei os dois, bora pro meio ali, mano. Bom de tempo é só dar conta, mano, também, porque... É mais fácil pra gente tá gravando, né? E... Então só bora aqui. Entendete, não tá nos melhores dias, né? Mas... Dá pra jogar, gravar, eu acho. Pelo menos. Matei. Matei mais um, mano. Fato que o zona, mano. Fato só eu e aquele cara lá que me irritou no meio. Pelo amor de Deus, internet não cai agora, velho. Porra, velho. Quase que eu morri. Boa, internet. Quase que você me mata, velho. Porra. Mano, mano, você tá ferrado, velho. Eu já ganhei a primeira partida aqui, né, mano? Só bora pra segunda, né? Quase que eu morri, né, velho? Só bora pra segunda partida aqui, mano. Então, galera, estamos na segunda partida aqui, né, velho? Nossa, velho. Nossa, fica muito bonito. Muito top, velho. Se você é outro jeito assim. Só bora ruxar aqui, né? O bom que você tá gravando de tarde, mano, é que... O servidor não tá com muito hack, porque... O maluco que usa hack tá tudo na escola, né? Então é mais fácil pra tá gravando. GG. Pegou uma espadinha melhor. Graças a Deus, né, mano? Tá uma moral. Agora dá pra matar os caras, né? GG, bora ruxar aqui, ó. Matamos. Matamos. Vamos ter um cabezinho. Matamos mais um, mano. GG, né? Mais um, velho. Nossa, velho. Que isso. Olha, quase que dá ruim. Vamos pro meio aqui. Não, mano. Nossa, eu tô com falta de inspiração. É, ganhamos a segunda partida, né, mano? Nossa, mano. GG, mano. Segunda partida, vencer. Vamos pra terceira. Então, galera, vamos ver se é a partida aqui, mano. Nossa, mano. Tem... Um VIP aqui, né? Tá lotado agora aqui, mas eu não vou reclamar, não. Porque eu também sou o VIP. Então, só bora aqui, mano. Esse mapa aqui é daorinha. Eu gosto dele pra caramba também, né? Porque o mapa é leve e bom de se jogar. E aí, mano? Já tamo... Vamos roxar aqui, né? Nossa, vanderpeiro. Matou o outro já. Então, GG. Nossa, mano. Agora eu tô bem forte, mano. Só pra uma burrice minha agora pra eu morrer, né? Mas... Porra, velho. Matando, eu acho. E o Legu tá... O Legu já tá, mano. Já tá aqui, né? Não sei por que, mas o Netanyahu tá morrendo esse dia. Parece que deu ruim, velho. What the fuck, velho. Nossa, e o estilo da fruta vem focar, velho. Não, beleza. Então vem, então. Babaca. Boca aí, ô babaca. Acho que esse cara tinha abertural, velho. Nossa, que fulho. O Joginho tá agradecendo aí, né? O Joginho tá inscrito. Eu juntei. Nossa, mano. Que Legu. GG, mano. Ganha a partida. Não entendi, mano. Então só bora pra quarta partida, mano. E última aí, né? Então, galera. Bora pra quarta partida, mano. E... Só quero aqui, né? Vou jogar aqui o Minecraft na moral. A partida aqui na moralzinha também. Deixa eu botar aqui, mano. Caraca, rapaz. Nossa, mano. Vem Derpill, vem maçã e... Já tem cara no meio. Como assim? Agora que eu não entendo, não, velho. Os caras... Tem um... Tem uns bagulho no dedo, espera aí. Na moral, velho. E... E... Aí você já deu mole, né, mano? Aí você foi... Aí você foi... Aí eu vi que você é burro. Então só bora, então. Já que você quer tirar PVP, então só bora. Quer tirar PVP? Não quer? Quer tirar PVP, né? Então eu quero que clica agora. Quero que clica, velho. Você tá querendo PVP, mano? Não vê, chegando, pegando... Pegando... Costinha aí, ó. Ó, vai pegar rechinha, mano. Você sai fora, velho. Sai fora, mano. Sai fora, velho. É, ué. Hum... Pode só ver aquele cara lá no meio. Não, falta mais... Duas pessoas, né? Uma boa. Uma espada nem tem a fiaça, não, velho. Que viagem. É, ganhamos a quatro partilhas. Não dei pro vídeo, mas não esquece de ficar se gostou, mano. Se inscreve no canal aí. Só bora... Pra gente inscrito aí, mano. E fui, né?